Salve, molecotens! Beleza, aqui é o Dressa e vamos ver para mais um vídeo. Rapaziada, antes de o vídeo começar, eu tô com, mano, uma coisa sensacional pra vocês que vocês não vão nem acreditar, véi. O nosso canal, em parceria com a Story Games, está com uma promoção, mano, maravilhosa, véi. Primeiro link na descrição aqui, tá lá no site da Story Games, tá rolando uma promoção, tá tendo um mouse grátis, mano. Se você quer um mouse gamer pra você jogar no seu PC, jogar aquele em Fortnite, seu CS, o que for, Pegue seu mouse grátis, só precisa você pagar o frete, então corre lá, primeiro link na descrição é a loja da Story Games. Vamos lá garantir o seu mouse, porque eu já garanti o meu, moleque. Então corre, não perde mais tempo, garanta seu mouse pra você poder jogar daquele jeito com o DPI e tudo mais, com o mouse top, beleza? Então é isso, fica o vídeo agora, valeu, falou e fui, moleque. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Passou direto o porcão, velho Se tu querer, velho, eu mato esse porco com um tiro Não, 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 não é pra ficar pegando arma, não Ixi, tu deu um atrás do porco lá, ó Ixi, pessoal, já era, perdeu o porcão, o pessoal vai pegar pra comer, né Vai, não, filho, eu te recomendo Já era, mas aí, vamos lá, vamos lá Vamos lá, velho, tu tá indo pro teu carro? Não, vamos de moto, velho, aí você volta na moto Vai te dando de moto, então Vamos lá Conta aí, o negócio é o seguinte, loirinho É... Ó O que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Vamos lá pegar o carro, doidão Certo E quando eu pegar o carro, eu já vou lá entregar e trazer a menina de volta, pode crer? Entendeu, entendeu, tomo lá, então Aí eu acho que provavelmente ele... Quer dizer, provavelmente não Ele falou pra mim ir sozinho, velho Então você vai ter que voltar com a moto pra casa e eu vou lá Sozinho, eu tenho esse cara, velho Mas toma cuidado, velho, depois você leva a arma, mano Não, não, não mexe com a arma, não, doidão, você é foda Mas... Sei lá Sei lá Mas é verdade, é perigoso, né, mano? É, velho, muito perigoso, mano Mas é, eu volto aqui O cara é bandido, mano Peraí, mano, como assim você deixou o carro no estacionamento, doidão? É, velho, eu não tinha lugar mesmo pra esse... Ah, fiquei doidão E aí, pô? Doidão Espero que você tenha escondido bem esse carro mesmo, viu, velho? Ah, que esconde bem, pô? O que? Se não esconder bem, se não esconder bem... Ó, ó, toma, ó Toma, ó É, vai aí Entortado, entortado Toma, toma, toma... Toma, segura, segura 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 Eu vinha pelo call, tá errado, mas tá de boa Vambora, velho. Vambora, vambora, vambora. Tô aqui! Tô aqui! Vai devagar, pô! Vai devagar, pô! É grau! É grau! Olha pra trás e dá tchau! Que cara é louco, velho. Aí, chegamos aqui já, legal. Caramba, onde você posta esse... Agora a questão é, onde eu boto esse carro? Nesse estacionamento abandonado, Zidão. É, velho. O que? Tu acha que o pessoal ia... Não ia notar estranho? Um carro marionando no meio da rua? É, o carro não tá aqui ainda, né? Então... Deixa os caras, deixa aqui no bagulho. O bagulho tá abandonado. Os caras estão deixando o carro ainda, velho. Eu te falo aqui é que tu não quer roubar isso aí. Opa! Olha o bichão. Opa, opa, opa! Acho que eu vi um gatinho. Aonde eu botei, fi? Aí, mano. Mano, tu dá até uma coisa, velho. Ah. Os veículos estão tudo combinando, velho. Nossa, verdade. Ainda seus shorts ainda estão combinando também. É. Fih, esse sort aqui, fi, eu comprei no Brás, Zidão. Ah, isso. No Brás? Não foi com o chinês não, né? É. E se foi, mano? Ixi, vai rasgar em duas semanas. Se você soltar um peito, rasga, certeza. Caralho, velho. Então eu acho que eu ia lá comprar outro, velho. É. Pode ser que sim. Mas aí, então, eu vou lá, mané. Vou lá levar esse carro aí. Tomar cuidado, velho. E entregar esse carro pro cara, pô. Mano. Eu espero que esse cara não faça merda, hein, doidão. Ô, Lourinho. Me dá uma arma, me dá sua arma, me dá sua arma de precaução, velho. Peguei, velho, peguei. Sei lá, né? Vai que ele quer fazer alguma coisa, mané. Pode ir pra... Véi, se tu ficar vivo, mano. Não vou fazer uma plana essa pra esse cara. Se tu ficar vivo, mano. Se tu voltar pra casa, vai ter porco frito, velho. Ah, aí sim. Mas é óbvio que eu vou ficar vivo. É óbvio que eu vou ficar vivo, doidão. Então já pode ir fazendo porco, já. Tá maluco. Vou passar por cima dele. Voa, voa, voa. Falou, falou. Falou. Eita, olha o grau do bichão. É, mané, chegou a hora, velho. Chegou a hora de a gente levar esse carro pro doidão lá. E trazer a Amy de volta, vai. Na moral, doido. Ai, ai. Eu só quero ver. Eu tenho que ligar pro aquele bosta lá ainda, mano. Peraí, deixa eu parar o carro aqui. Vou ligar pra ele. Não, peraí. Aqui. É o... Opa. Alô, alô. E aí, velho. E aí, e aí, e aí, e aí, cara. Aqui é o moleque aqui, que tá te devendo um carro. É, garoto. Meu carro. Então, eu tô com o seu carro, velho, aqui, essa bosta. Que? Eu quero saber se você tá com a minha garota. Porque essa... Baranga, velho. Baranga é tua prima, aquela descabelada. Tua tia. Minha tia? Te jogo de lado de taco na pia. É maluco. É maluco. Então, o negócio é o seguinte. Eu vou aí levar no mesmo local lá? Vai lá. Naquele lugar, na mesma hora, no mesmo local. Então, eu tô indo pra lá já. Eu quero ela sem um arranhão, viu? Eu não tô pra brincadeira, velho. Não garanto nada. Não garanto nada do caramba, seu Lula, safado do caramba. Ouviu, hein? Tô indo pra lá e não quero palhaçada. Falou, otário. Mané, vamos meter o pé pra lá. Ah, eu quero ver esse doidão ter feito alguma coisa com a Emily, né? Nossa, era pra eu ter pedido pra falar com ela no telefone, mano. Que bosta, doidão. Mas, ei, acho que ela não tá chegando. É ali embaixo, mano. Só... Esse aqui. Ah, não. Tem que dar uma volta ainda. Mas, partiu pra lá, velho. Eu quero ver esse doidão ter feito alguma coisa com ela. Partiu, mano. Opa, deixa eu desligar aqui, doidão. Eu acho que é aqui, velho. Peraí. É aqui, é aqui. Deixa eu... Vamos entrar aqui. Ok, mano. Se ele... Se aquele doidão fez alguma coisa com a Emily, moleque. Eu vou, mano, despedaçar ele, velho. Peraí, deixa eu desligar aqui. Deixa eu desligar aqui. Opa, opa. 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 Peraí, peraí, peraí. Eu também tenho uma. Eu também tenho uma aqui, hein? A gente tem duas, rapaz. A gente tem duas. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou tirar vocês abaixar de vocês. Aí, abaixa logo. Pronto, pronto. Ó, rapaz, não tem que você ficar me mirando, não, rapaz. Eu vim atrás do chefe, vim entregar o carro desse bote. Fica quieto aí que o chefe chega. É, tá chegando aí. Pode crer, pode crer, então. Esperar isso mesmo. Eita. Eu acho que é ele? É, ele mesmo. Peraí. E aí, rapaz. E aí, Lola do caramba. E aí, um pouquinho, Silvio. E aí, Emily? E aí, Emily? Tá bem, Emily? Eu tô bem. Beleza, beleza, beleza. Aí, se liga, dordão, cabeça de bode. Tá ali seu carro. Eu espero que a minha garota não tenha sofrido nada, viu? Vem. Vai lá, vai lá, vai lá ver seu carro. Aí, gatinha, gatinha. Ele fez alguma coisa com você? Eu tô bem. Eu tô muito nervosa. Tá bom, tá bom. Eu quero muito ir embora. Não, já vai embora, já vai embora. E aí, otário, viu seu carro aí? É, ainda bem que não tá com nenhum arranhão, hein? É, não. Ainda bem digo eu que ela não tá com alguma coisa, tá, seu bunda mole? O negócio é o seguinte, se você tocar nela de novo, rapaz, eu vou ir atrás de você, viu? Vou atrás de você. Eu vou atrás de você. Cala a boca. Abaixa a arma, rapaz. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Não tenho medo de vocês não, caramba. Não vai fazer nada aqui não. É muito fogadinho ele, Nicol. Cala a boca, rapaz. Cala a boca. Muito fogadinho. Mas aí, tá entrega essa merda. Olha seu pai aqui, ó. E eu tô animado. Ai, caramba. Tá maluco, rapaz. Você tá doido, rapaz. É, rapaz. Falou do seu pai de novo. Eu tô vazando. Não tá o cabelo de lambido do caramba. Falou aí, otário. Cala a boca e tu vê. Eu vou daqui. Caramba. Vambora, 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 gatinho. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Corre, corre, corre. Corre aí. Eu vou ligar, eu vou ligar pro... 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 Pode ligar. Pera aí. Aí, se liga. Vem, vem, gatinho. Se liga. Tá bem mesmo? Tá bem mesmo? Eu tô bem. Eu tô, tipo, muito feliz que você está aqui, véi. Tipo, muito obrigada por ter me salvado. Você é meu herói. Fica tranquila. Nossa, eu... Desculpa demorar até, véi. Mas aí, a gente conversa em casa. A gente conversa em casa. Deixa eu te ligar pro Leon aqui. Pera aí. Obrigada. Mano, pelo amor de Deus. Dirige essa merda direita aí, véi. Não, rapaz. Dá uma vacina. Ó, vai lá te catar, rapaz. Me deram um corcinha. Me deram um corcinha. Que corcinha? Amarelo, véi. Ah, ah. Corcinha amarelo. É uma mulher de corcinha amarelo. Ah, te catar, rapaz. Aí, gatinho. Tamo chegando aqui. Ó, fala o seguinte, ó, seu loirinho. Aguardo do caramba. Fala aí, o loirinho sem vergonha. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu tô falando do meu loirinho. Não, pera aí. Eu vou descer. Eu vou descer. Descer minha cabeça. Vem aqui. Vem aqui. Fala do meu loiro. 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 Não dá mole. Caralho. Seu safado. Não, cachorro. Aí, aí gatinha. Se liga. Oi. Pode falar. Eu vou falar pra esse vagabundo te levar pra casa. Aí cê já toma um banho já. Descansa. Que cê tá... Beleza. Enfia no teu bumbum isso aí, ó. Vê naquele lugar que não bate só aí, ó. Vai mostrar pra... Pra tua avó, aquela... Olha. Aquela ferra. Pega a luta. Minha avó que dá sempre de palma debaixo da terra. Olha lá, gatinha. Beijão, viu? Amanhã cê volta aí pra gente. Pra gente conversar, beleza? Pode deixar. Eu volto aqui. Beleza. Vai lá, seu loiro safado. Leva a minha nem cada. E ai de vocês que fizeram alguma trapécia, viu? Eu vou deixar sua bunda vermelha na paulada. Ei, ei. Cola aqui pertinho aqui. Deixa eu te fazer uma coisinha. Não, que que esse cara quer? Que que esse cara quer? Que que cê quer, mano? Mu! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Olha, volta aqui! Safado. Olha, foi embora. Vale da culpa. Olha, vamos entrar lá em casa. Olha o que tá bexiga. Vamos entrar lá em casa que cê é louco, mano. Amanhã eu vou levar o carro na oficina e vou atrás daquele tal de Josh, mano. Na moral, eu vou atrás desse mano e é pra acabar com tudo isso de uma vez, tá ligado? Chega! Chega desse mano acabar com toda a minha vida, velho. Só vou ter paz quando eu estiver mais vivo, mano. Ou é eu ou é ele. Esse mundo só tem espaço pra um de nós dois. Então, antes a mãe dele chorar do que a minha, velho. Então, demorou que é amanhã e não passa de amanhã, tá ligado? E é isso, mano. Amanhã eu vou ver onde ele se encontra pra poder me preparar e ir atrás dele de noite, mano. É isso. Então é isso, mano. Vamos que vamos. Agora vou... Vou fazer um café aqui, mano. Não tem comida nessa casa, mas tudo bem, velho. E é isso, velho. Dá uma descansada, velho. Tchau, tchau.